Show da Madonna, show de horrores. Não sei se vocês gostam da Madonna, algumas músicas dela. As músicas são legais. Só que teve... O espetáculo acho que mais degradante da história foi esse daí, né? Com cenas libidinosas o tempo todo, mostrando sei lá o que eles pretendiam. Ontem eu ainda estava falando, pô, pra ver aquilo ali, vai numa casa de striptease que é mais barato. Porque era a mesma coisa praticamente. Mulheres com seios de fora, simulando toque nas partes íntimas. Sexo oral, né? Simulando sexo oral. Isto é show? Custou 20 milhões aos cofres públicos. Show de Madonna não teve o quê, Tiago? Não teve as restrições, né? Da classificação etária restrita, né? Em razão do conteúdo visto aí no palco, como a gente já citou, toda essa simulação aí que vocês veem nos vídeos. Tal advertência deveria ocorrer. Mas, uma das principais que a Rede Globo não fez, né? De acordo com o artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou a ECA, Se a emissora não classificar a faixa etária, terá de pagar multa. Isso. O que aconteceu de errado aí? Não é censura e nem restrição. Só tinha que ter a indicação de que a faixa etária é restritiva. O pai leva se quiser. O pai não pode impedir de entrar. Mas se o cara quer levar o filho de 10 anos para aprender a fazer sexo, pode levar lá no show da Madonna. O problema é do pai. Só que tinha que estar escrito, né? E não escreveram. Mas quem que está preocupado com isso? Então, a primeira coisa que eu fui vendo, que eu fiquei pensando, quantos roubos que seriam registrados? Um monte de celular tem vídeo do cara filmando assim, estou aqui no show, daqui a pouco some o celular da mão. A coisa ruim se junta, né? Quando a coisa é ruim, a coisa ruim se junta. Eu não sei qual é a vontade de Madonna, né? Levou a bandeira do Brasil, tem tonto aí dizendo, resgatou a nossa bandeira, trouxa, né? Achando que isso é resgate de bandeira. Foi um show horroroso, de degradação. Ela sempre foi polêmica, desde o início da carreira dela. Tudo bem. Sempre houve essas polêmicas, mas assim, carona. Nem sou contra isso agora. E também... 200 ocorrências, 50 prisões. Você pulou até a parte que ela homenageou, até Che Guevara, né? Homenagear um assassino? Assassino de homossexuais? Ele odiava os homossexuais, o Che Guevara. E aí o rapaz lá, ou a moça, né? Os transexuais, com camisa de Che Guevara, essa infeliz dessa Madonna, homenageando um patife, um assassino, que era Che Guevara. Porque a única coisa que ele é, um porco fedorento, que não tomava banho também, diz a biografia dele, esse é o show da Madonna. 200 ocorrências e 50 prisões, é isso mesmo, Thiago? É, o Che Guevara sabe o que ele fazia? Ele fuzilava. Fuzilava. Homossexuais, gays, ele fuzilava. E se exaltou depois no discurso da ONU, né? Dez anos depois desse ato, ele estava se exaltando por isso. Exato. O governo do Rio de Janeiro divulgou, nessa segunda-feira, o balanço da operação, toda especial realizada aí, durante o show da Madonna, né? O evento que aconteceu na praia de Copacabana, no último sábado, dia 4. Durante o dia, o Corpo de Bombeiros, resgatou cerca de 50 pessoas, que se afogaram ali no mar de Copacabana. Os resgates continuaram durante o show também. Também houve salvamento terrestre, com eventos clínicos, como por exemplo, desmaios. Temos que entender que fizemos um réveillon de rua, da rua Paula Freitas, a rua Princesa Isabel, disse aqui o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, César dos Santos, em uma coletiva, e disse mais, ou seja, uma concentração muito maior do que o réveillon, que usa a orla inteira. 5 mil agentes dos bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Militar, 65 torres de observação, 18 pontos de revista e reconhecimento facial. Essa estrutura, super estrutura, que montaram para o show da Madonna, para ela simular sexo ao vivo, para todo mundo saber quão degradante é. Perde o artista, não é? Perde o artista. Então, olha, um dos artistas que eu sempre admirei, e continuo admirando, é Neymato Grosso. Neymato Grosso é, a gente sabe da opção sexual dele, mas é um cara na dele, dono de uma voz inconfundível, um artista em palco, que se apresenta de forma espetacular, com suas formas, seus gestos, seus gostos, mas jamais faria, eu acho que não, o que essa mulher fez. Fala, Tiago, você está impressionado com o quê? Sim, aqui o material aprendido, né? Faca que não acaba mais. Tesoura, além de tudo, aí adolescente foi aprendido, outras 28 pessoas foram conduzidas a delegacias lá de Copacabana, a gente se aprenderam, cerca de 160 objetos, entre facas aqui, umas menores, outras maiores, tesoura, tudo. Esse é o show, o jogo da Madonna. Não dá para a gente negar que ela é uma cantora, tem uma história toda e é consagrada no mundo da música, tem diversos sucessos dela que cantam até hoje, que fazem muito sucesso, mas vem para o Brasil, dessa forma, poderia ser sido... E o pior, bem no meio da tragédia que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Poderia ter extrapolado tanto, né?